Um dos vídeos mais assistidos da história do Histórias de Cego é um vídeo que eu conto uma situação muito chata e constrangedora que eu passei nos bastidores de um famoso programa de televisão em que o pessoal da produção do Nada quis que eu cobrisse meus olhos, que eu botasse óculos. E esse vídeo teve muitos comentários, milhares de comentários, e naquela ocasião muita gente crucificou a televisão em questão Ah, porque eles são assim, essa emissora é desse jeito, não sei o quê. E eu sempre respondi que é o seguinte, poxa, seria tão mais fácil se o preconceito, no caso a discriminação fosse institucional, porque era só você acabar com a empresa e estava tudo certo. O preconceito e a discriminação acabaria, mas não é assim. O preconceito e a discriminação é algo que ainda está na nossa sociedade. E hoje eu vou contar uma historinha sobre isso. Seja muito bem-vindo ao Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Compartilhe, curta, deixe seu comentário. Hoje vamos voltar um pouquinho a uma história que aconteceu comigo antes da pandemia, mas que foi depois dessa história que eu conto no vídeo que eu me referi. Vou deixar o link aqui na descrição do canal para quem quiser assistir. Eu fui gravar uma reportagem para um jornal sobre acessibilidade no cinema. Cheguei, estava trabalhando para uma empresa, a empresa que promove a acessibilidade. Tinha até assessor de imprensa, assessor de imprensa me recebeu, tudo certo. E me apresentou para o fotógrafo, o fotógrafo apertou minha mão e se virou para o assessor de imprensa e falou assim, na hora de bater a foto ele vai botar o óculos escuro, tá? Assim. Na hora de bater a foto ele vai botar o óculos escuro, tá? Falou para o assessor de imprensa sobre mim, decidindo o que eu ia fazer, né? Botar um óculos escuro. Não me perguntou, não me questionou, só falou de cima para baixo. Decidiu naquele momento que meu olho não era fotogênico, que ele tinha que ser coberto. Não perguntou quem eu era, de onde eu vinha, qual a minha luta, nem se eu tinha óculos, na verdade eu não tinha óculos. Eu não sou contra quem bota óculos, cada um faz o que quer. Eu mesmo posso vir a botar óculos em algum momento, mas isso vai acontecer no momento em que eu quiser, não no momento que alguém decida por mim. E foi por isso que eu respondi, de jeito nenhum, eu não vou botar óculos. A pessoa ainda tentou argumentar, eu falei que é um absurdo esse tipo de proposta, aí a pessoa, o fotógrafo, se desculpou, aquela desculpa, ah, então desculpa. Como se tivesse pisado no meu pé. Na verdade, o que ele tentou fazer foi pisar em quem eu sou. Eu não deixei. Mas será que todo mundo consegue evitar que alguém de fora pise em quem a gente é dessa forma, tão de cima para baixo? Essas coisas, gente, mexem com autoestima, com a imagem que nós temos de nós, com o que a gente percebe do mundo. Relacionamento, autoestima, autoimagem, identidade, tudo estava ali. com aquela simples frase, aquele fotógrafo quase desmorona o que uma pessoa pensa de si mesmo. Olha, você só é apresentável se você botar óculos, seus olhos são muito feios, então se você não botar óculos, quem é que vai te querer? Eu não te quero nem para essa foto. Pode parecer pesado? Para quem bate, nunca é. Mas para quem apanha, quem já ouviu algum tipo de frase do tipo, com certeza é pesado. E para mim foi muito pesado. Tanto que eu argumentei. Você pediria para um cadeirante levantar da cadeira de rodas porque ia ficar mais bonito na foto? A pessoa se desculpou de novo. O clima ficou super tenso. A gente fez as fotos e tudo mais. Eu nem lembro da matéria. Não lembro como é que saiu, se foi bom ou se foi ruim. O que eu lembro e nunca vou esquecer é como é constrangedor que alguém tente determinar quem você é assim na sua cara e sem falar com você. Achando que sabe muito mais que você o que você precisa ou como você quer se mostrar para o mundo. Eu dou palestras para criança, falo muito para criança, para jovem, falo muito em empresas, falo sobre valorizar a diversidade, ser quem a gente é. E eu sou quem eu sou. Marcos Lima, não uso óculos. Meus olhos são assim. Quem usa óculos, perfeito, ótimo. Decisão sua. Eu posso vir a decidir no futuro, botar óculos e vai ser uma decisão minha. Mas no momento eu não ponho. Será que meus olhos são tão terríveis assim que precisam ser escondidos? Eu sempre falo aqui de diferença entre preconceito e discriminação. Preconceito, para mim, é falta de conhecimento. E o canal do Histórias de Cego e outros canais estão aqui para levar essa mensagem a todos. O fim do preconceito. Levar conhecimento para acabar o preconceito. Mas não é preconceito você dizer o que o outro é e o que o outro vai botar, vai vestir e vai usar. Isso é discriminação mesmo. Isso é maldade. E é por isso que eu conto essa história aqui para mostrar que as coisas acontecem mesmo quando a gente não está nem atento. Nesse vídeo que eu citei para vocês, que eu conto dos bastidores do que aconteceu comigo lá nos bastidores do Quem Quer Ser Um Milionário, teve uma senhora, ela disse que tem 70 anos na época, o vídeo já tem algum tempo, e ela falou assim, o comentário está até em destaque lá para quem quiser ver, você é muito feio, seus olhos são muito feios, ninguém em casa é obrigado a engolir a sua feiura. Então você tinha que botar um óculos sim. É engraçado, né? Porque, novamente, eu não ando com óculos, eu não tenho óculos, eu nunca tive um óculos. As pessoas acham que todos cegos têm óculos. E quando tiver pessoas como ela, eu continuo achando que eu tenho que lutar. Lutar para mostrar que a gente é quem a gente quiser ser. Independente se isso agrada a moda, se isso agrada aos olhares ou não. Quem tem o direito de dizer o que a gente vai vestir, o que a gente vai botar, são nós mesmos. Essa pergunta podia ter acontecido de uma outra forma. Seria invasivo, mas seria menos invasivo. Poxa, você tem óculos e tal, talvez fique melhor para foto. Já seria ruim. Mas do jeito que foi, falando diretamente para o assessor de imprensa, como se eu não existisse, como se eu fosse um enfeite ali, como se fosse um bonequinho. Dessa forma, na hora da foto, ele vai botar o óculos escuro, tá? Que óculos escuro? Que eu vou botar? O que eu nem tenho? E com você que está assistindo o vídeo, alguém já tentou impor a você quem você é? Ou que você vai ser? Eu deixo essa reflexão, porque discriminação como essa você nunca viu, e nem eu. Tchau, tchau.